Música Oh O que mais é? O que mais é? Não quero mais? Não quer mais? Olha outra coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Oh, Esther! O que é isso? Woooo! Done! Hey! Vamos lá! Vamos lá! 16 anos! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.